Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com a nossa revisão de matemática na operação de subtração, tá bem? Tem os exercícios que vão ser praticados, não são procedimentos, são exercícios que a gente trabalharia dentro da sala de aula no momento dessa aula que vocês vão fazer em casa para a aula remota da semana que vem, no dia 19 de junho. Lembrando que não são procedimentos, ok? São atividades de fixação. A aula será com a professora Gisele. Boa aula! Oi, cartuando! Vamos lá? A professora Marcela já explicou, né, sobre esta folhinha que está na agenda Edu. Quem não tem como fazer a impressão em casa dessa folha, não precisa. É só desenvolver os exercícios no caderno, tá? Coloquei aqui, a pessoa no caderno. Então, vocês coloquem lá, número 1, faça a conta. Número 2, faça a conta. Não tem necessidade de copiar o enunciado, só realizar a conta, tá bom? Então, a professora Gisele vai desenvolver os primeiros exercícios de cada atividade com vocês aqui na Lousa, para vocês entenderem melhor. E como a professora Marcela falou, são exercícios de fixação, para a gente relembrar o conteúdo. Em matemática, a gente precisa desenvolver os exercícios para ter a habilidade de conseguir fazer outros conteúdos e os próximos conteúdos, né? Então, a gente tem que realizar esses exercícios. Essa tarefa, vocês vão entregar para a gente, na correção da aula remota, no dia 19 de junho, sexta-feira que vem, tá bom? Então, vocês vão fazer a tarefa, bom, vocês estão assistindo o vídeo, vocês vão fazer essa tarefa, mas a correção vai ser no dia 19 de junho, então, vou colocar aqui, sexta-feira, ok? Sexta-feira. Certo, pessoal? Então, não é procedimento, está na agenda Edu e nós vamos fazer a correção na sexta-feira, dia 19 de junho, ok? O exercício 1, são situações e problemas. Então, resolva as situações e problemas envolvendo subtração. Vocês vão armar a conta no caderno, porque aqui na folha não tem espaço, porque nós precisamos colocar as ordens, unidade, dezena, centena, unidade de milhar, tá ok? Então, vocês vão resolver essas contas no caderno de matemática. Então, o número 1 é o seguinte, Joaquim já percorreu de moto 782 dos mil quilômetros da trilha. Todo mundo sabe que a trilha é um caminho que esses corredores, né, esses apaixonados por moto andam em estradas de terra, que são trilhas. E a trilha tem mil quilômetros, certo? Bem longa. E ele já percorreu 782. Bem longa essa trilha, né? Então, olha só, quando eu tenho uma situação problema, eu tenho que observar a pergunta, porque toda situação problema tem uma pergunta, que eu tenho que ter o entendimento para conseguir resolver. Então, vamos lá. Joaquim já percorreu de moto 782 dos mil quilômetros da trilha. Aí vem a pergunta, quantos quilômetros ainda faltam para ele terminar o percurso? Então, se a trilha tem mil, ele já percorreu 782, e a pergunta que está fazendo aqui, a pergunta que está fazendo aqui, a pergunta que o problema está fazendo é, quantos ainda faltam? Então, se tem mil, vamos fazer aqui a conta, dentro do algoritmo usual, ou seja, já armei a conta, mil que tem aqui. Ele já percorreu 782. Aí, outra vez a pergunta, quantos quilômetros ainda faltam para ele terminar todo o percurso de mil quilômetros? Então, nós temos que fazer essa conta. Mil menos 782, que foi o que ele já percorreu. Então, vamos lá. Zero não pode tirar dois, porque ele é menor. O emprestado vizinho, que é a casa da dezena. Zero também não pode tirar oito, porque ele é menor, ele não tem condições de emprestar. A mesma coisa acontece com a casa da dezena. Agora, da unidade de milhares, eu já consigo emprestar. Eu vou cortar o um, emprestar uma dezena dele e levar para a casa da dezena. Vai ficar dez. Volto novamente à casa da unidade e refaço as perguntas. Zero não dá para tirar dois. Zero não dá para tirar o oito. Agora, eu posso emprestar da casa da dezena. Corto dez, tiro uma dezena dele e vai ficar nove. E empresta essa dezena na casa da centena para a casa da dezena. Vai ficar dez. Volto as perguntas novamente. Na casa da unidade. Zero dá para tirar dois? Não, porque ele é menor. Vou emprestar da casa da dezena. Vou tirar uma dezena daqui. Então, era dez. Vai ficar nove. E levo essa dezena para a casa da unidade. Agora sim, eu posso desenvolver a minha substituição. Dois. Para chegar no dez. Ou dez, tira dois. Vai dar quanto? Dez, tira dois. Oito. Nove, tira oito. Um. Nove, tira sete. Dois. Zero. Tira nada aqui, aqui. Não tem nada. Zero. Quantos quilômetros ainda falta para Joaquim percorrer a trilha? Duzentos e dezoito quilômetros. Certo? Ok? Então, esse foi o primeiro exemplo das situações de problemas envolvendo subtração. Ok? Todas as situações de problema aqui envolvem subtração. Tá bom? Então, vocês têm o número dois, o três e o quatro. Certo? Agora, eu vou dar um exemplo para vocês. O exercício cinco. O exercício cinco é para vocês associarem. Percebam que tem aqui uma união de alguns números aí que é a propriedade associativa. Não tem parênteses. Tem aí um tracinho indicando qual é, quais são os números que nós vamos ter aqui trabalhar primeiro. Tá bom? Então, eu fiz um exemplo aqui para vocês. O primeiro exemplo que está aí. Cento e vinte e cinco mais dezoito mais cinco. Percebam que os dois traços aqui estão indicando qual é o número que eu tenho que fazer primeiro na adição. Cento e vinte e cinco mais dezoito e mais cinco. Cento e vinte e cinco aqui. Mais cinco. Quanto que é cento e vinte e cinco mais cinco? Cento e trinta. Mais. Dezoito não está indicando para fazer com nenhum outro número. Então, mais dezoito. Ok? Se eu tiver dificuldade para fazer essa adição de cento e trinta mais dezoito, o que que eu faço? Eu posso colocar do ladinho e fazer a adição. Zero mais oito, oito. Três mais um, quatro. Um mais um, mais nada, um. Então, cento e trinta mais dezoito, cento e quarenta e oito. Ok? Então essa é a atividade 5 E vocês vão desenvolver da mesma forma Só que tem um porém Esse outro exercício do ladinho é a mesma coisa deste E no de baixo, o A, o B, o C e o D Vocês vão escolher quais números que vocês querem fazer Essa junção aqui, da propriedade associativa Quais vocês querem associar Então eu tenho aqui, 117 mais 800 mais 200 Eu posso pegar 117, por exemplo 117 mais 800 mais 200 Eu posso fazer 117 mais 800 E depois, faço a conta aqui Coloco o resultado mais o 200 E coloco o resultado aqui embaixo Que é a soma, ok? Posso fazer 117 mais 200 Primeiro, vocês escolhem Só lembrar da propriedade associativa Que eu uso os parênteses Tá? O número que está A operação que está dentro do parênteses É que eu realizo primeiro Certo? Agora vamos para o 6 O exercício 6 O exercício 6 É para vocês Resolverem as subtrações Com o algoritmo usual Ou seja, armar as contas Em seu caderno Tá? E colocar a ordem dos números Ah, professora Qual é a ordem dos números? Unidade, dezena, centena Unidade de milhar Dezena de milhar Centena de milhar Vocês já sabem Ok? Então, vocês vão armar no caderno De novo Ó, a conta armada 2 mil menos 562 Vou fazendo as mesmas perguntas Que eu faço quando Eu tenho na casa da unidade Da dezena, da centena Da unidade de milhar O número do minuendo Nesse caso é menor Que o número do subtraendo Então, ó, zero Não dá para tirar dois Zero não dá para tirar seis Porque é menor Na casa da centena Zero também não dá para tirar cinco Mas eu posso emprestar Na casa da unidade de milhar Então, entre essa Uma centena daqui Na unidade de milhar daqui Vai ficar um Levo para a casa da centena Vai ficar dez Ok? Volto a perguntar novamente Na casa da unidade Não pode Não dá para emprestar Não dá para emprestar Agora aqui já consigo emprestar Do meu vizinho Que é a casa da centena Corto Impresso uma dezena do dez Vai ficar nove Levo uma dezena Para a casa da dezena Ficou dez Agora, vou fazer a pergunta novamente Para a casa da unidade Zero Dá para tirar dois? Não Ele é menor Impresso uma dezena Da casa da dezena Vai ficar nove Levo a dezena Para a casa da unidade Dez tira dois Oito Nove tira seis Né? Nove Seis, sete, oito Nove Três Nove tira cinco Quatro Um tira nada Um Então Essa conta O resultado A diferença É Mil quatrocentos e trinta e oito Lembrar que eu tenho A nomenclatura dos números Na subtração Esse é o minuendo Esse é o subtraindo E o resultado é a diferença Certo? Ok? Espero que vocês tenham entendido Quem tiver alguma dúvida Na aula remota Vocês podem perguntar Certo, Pertuano? Um bom trabalho Uma boa tarefa Lembrar Que esta folhinha De atividade de fixação Será corrigida Na aula remota De sexta-feira Dia dezenove de junho Ok? Tchau Tudo de bom pra vocês Beijos e saudades Tchau